Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito do Senhor Deus ilumine a sua mente para entender, compreender e praticar a vontade de Deus que está na sua palavra. Você sabia, você que está sofrendo aí, está gemendo, você que está enfrentando lutas e pensa que essas lutas vão acabar com você, vão levá-la ou levá-la. Você que está gemendo, mas que tem crido no Senhor Jesus, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Na palavra de Deus, o rei Davi, Salmo 86, versículo 15, fala que Deus é misericordioso, mas fala também que Deus é sofredor. Você sabia disso? Você sabia que Deus sofre? E por que Ele sofre? Sendo Deus, como que Deus pode sofrer sendo Deus? Ele sofre por conta daqueles que estão sofrendo e o pior, morrendo e descendo no inferno, sendo que Ele deu a vida de Deus que Ele deu a vida dele para salvá-los. Esse é o sofrimento de Deus. Então, você que está me assistindo nesse momento, saiba que Deus sofre mais do que todos nós juntos, Jesus, todo mundo inteiro junto, porque Ele fez de tudo, Ele tem feito de tudo para salvar a sua alma, salvar a sua vida. Mas, de repente, você é aquela pessoa que está mais preocupada com o seu corpo, com as suas vaidades, com a sua imagem e, por conta dessas coisas, você esquece da sua alma. E, no final das contas, quem sofre não é você, não é o seu corpo, mas a sua alma. É a nossa alma que sofre quando a gente sente dor de dente. É a nossa alma que sofre quando a nossa cabeça dói. É a nossa alma que sofre quando nós somos traídos. É a nossa alma que sofre quando nós somos rejeitados. Tudo é a nossa alma que sofre. O corpo é apenas um reflexo daquilo que está dentro de nós. Então, você, amiga e amigo, precisa saber que Deus sofre e sofre muito por conta de ver o nosso sofrimento e não poder fazer nada. Porque, quando Ele deu autoridade a Adão e Eva, quando Ele deu autoridade, domínio sobre o homem, Ele disse, dominais sobre tudo. Mas tem uma coisa, essa árvore aí, do fruto dessa árvore, você não vai comer. O homem desobedeceu. Por essa desobediência, o homem deixou de ter apenas uma escolha, que era Deus. E passou a ter duas escolhas, o bem ou o mal. E quando o homem escolheu ter a opção de escolher o mal, ele só tem escolhido o que é mal. E por isso você vê a humanidade sofrendo, gemendo, padecendo. Mas não fique preocupado, não. Porque o meu Senhor disse também, eu habito no alto e santo lugar. Mas eu habito também com o contrito, o abatido de espírito. Eu habito com o sofredor. Jesus disse isso para os discípulos. Ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias. Jesus está comigo, quando eu sofro, ele sofre comigo. Jesus está com você, quando você sofre, ele sofre com você. Quando você se alegra, ele se alegra com você. Ele está aí. Agora, ele só pode interferir na nossa vida quando nós delegamos, nós escolhemos obedecer a sua voz. Nós escolhemos fazer a sua vontade. A partir daí, minha amiga e meu amigo, a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Porque se nós escolhemos o bem, nós vamos escolher o bem. Se nós escolhermos o mal, ele não pode fazer. Ele não pode interferir. Porque ele nos deu o livre arbítrio, o direito de escolher a nossa própria vida, o nosso próprio destino. Pense nisso. Raciocine. O seu sofrimento não é causado por Deus. O seu sofrimento é causado pela sua própria escolha, ou pelas suas próprias escolhas. Mesmo assim, Deus está aí junto de você, querendo estender a mão para aqueles que o querem, que fazem a escolha certa. Tá bom? Deus abençoe a todos e até logo mais. Daqui a pouquinho nós vamos estar juntos, Té e eu estaremos juntos fazendo um live através do Facebook. Você é o nosso convidado. Deus abençoe em nome de Jesus.